Esse é o Edson Funk Tô de volta hein, MC Chaguinho Ela provoca, ela estiga e meu boneco fica vivo Até disfarço, ela sai rindo, ela sarra a bunda em mim E me deixa a perigo daquele jeito, com tesão Então novinha, sarra mas que tá gostoso, tá maneiro, tá legal Sarra o bumbum no grau Sarra mas que tá gostoso, tá maneiro, tá legal Sarra mas que tá gostoso, tá maneiro, tá legal Sarra o bumbum no grau Sarra o bumbum no grau Sarra o bumbum no grau Tô de volta hein, MC Thiaguinho Ela provoca, ela estiga e meu boneco fica vivo Até disfarço Ela tá rindo, ela sarra a bunda em mim E me deixa a perigo Daquele jeito, com tesão Então novinha Sarra mas que tá gostoso, tá maneiro, tá legal Sarra mas que tá gostoso, tá maneiro, tá legal Sarra o bumbum no grau Sarra o bumbum no grau Sarra o bumbum no grau Sarra mas que tá gostoso, tá maneiro, tá legal Sarra mas que tá gostoso, tá maneiro, tá legal Sarra o bumbum no grau Sarra o bumbum no grau Sarra o bumbum no grau Tô de volta hein MC Thiaguinho Mr D Mr D O 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 Tchau, tchau